Rompeu o cabo, é um hotel, o hotel está cheio, o que a gente pode oferecer para o cliente para nesse momento do rompimento do cabo, que ele perdeu acesso à internet via fibra ótica, para que o hotel continue tendo internet? Existe alguma outra forma de atender com outro tipo de estrutura ou algo nesse sentido? A gente chama, a gente faz, dependendo de um determinado hotel, pousado, empresa, a gente consegue fazer uma redundância de rádio. A gente sempre tem o caminho da fibra onde pode ocorrer o rompimento. A gente, nessa redundância, a gente coloca uma rádio no estabelecimento e a gente tenta buscar nossos pops, que é os pontos das nossas antenas, que seja fora daquela rota da fibra. Tipo, tentar pegar num ponto mais longe, para a gente fugir daquela... Porque se eu tiver um pop que ele é alimentado pela mesma fibra que alimenta o estabelecimento, não vai adiantar nada a redundância. Eu preciso fazer com que esse enlace de rádio passe por outra rota. Aí a gente garante até o reparo dessa fibra. A gente garante o funcionamento da internet do cliente, sem o cliente notar queda. É interessante frisar essa questão da redundância. Tem uma grande rede mercadista que a gente atende exclusivamente com a redundância. Contrataram exclusivo a redundância da Clinitec, aqui na região de Barra Velha, Barra Velha, Pissarra, Zipenha. Então a gente está atendendo todas as unidades deles com essa redundância, trafegando 50 MB no rádio. Então é até para quebrar um pouco aquele mito de que o rádio não funciona. A gente consegue entregar esse tipo de velocidade num aparelho que tem uma imagem ruim, que foi criada de acordo com N problemas que a gente acabou discutindo já, que é o consumo de banda, porque a banda de internet é muito pequena, ou algo nesse sentido. É uma rede que realmente não tem como ficar sem internet, porque hoje todas as frentes de caixa lá precisam da internet para passar cartão. E isso, um posto de gasolina, uma loja, todos eles dependem da internet para passar o cartão. Então realmente essa entrega dessa solução com redundância na rádio, como o Everton falou, fugindo da rota de fibra para não ocorrer a queda, é um diferencial legal e uma segurança a mais, porque a necessidade é grande da internet nos estabelecimentos. Então a gente consegue automaticamente fazer essa, até uma queda na fibra, ele sobe essa redundância de rádio. E a gente consegue identificar aqui também esses clientes que têm um monitoramento diferente. São monitorados desses clientes. Aí o Apajá vai lá, manda um técnico para reparo e volta a fibra, automaticamente ela volta de novo a fibra principal.